Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap do Tobirama, do canal 7 Minutos, o segundo Hokage do Silo Nerd Hits. Tô muito hypado porque eu gosto muito dele, mesmo ele sendo um cuzão por o que muita gente fala. Eu não acho isso, eu acho que ele tá até, entre aspas, certo. Mas vamos ver como que ficou o som, mano. Então vamos que vamos, rapazes. Já tô com meu fone, mas antes de tudo, venho pedir pra que se você gostar do vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, que isso me ajuda muito, mano. Me segue nas redes sociais e em principal no Insta, que vai estar aqui na descrição. Link original reagido vai estar na descrição do vídeo também. E deixe aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Rap do Tobirama, de Naruto, o segundo Hokage do Silo Nerd Hits do canal 7 Minutos, em 3, 2, 1, play! A música já tá disponível na sua plataforma digital preferida. Link na descrição. Na voz do Pablito. Nossa, eu já gostei, mano. Olha o flow. Nossa! Tá cor reto. Nossa! Nossa! Vimos tanta morte Quase acostumamos com ela É só acabar De uma vez por toda A cia Vila da folha Eu não confio Em quem é o Tiro Conheço bem O Tiro é bom e o Tiro é morto Nossa 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 Mano ele parece muito com o Kakashi Tá ligado Minha força é tamanha Minha ninja me ganha Mesmo que o primeiro tenha sido O Hashirama Quem é o Shiro? Quem é o Shinobi que afoga os traidores Na batalha Cabelo cinza caminhando Sobre as águas Nossa essa parte ficou muito boa mano Nidaime Nidaime Nossa eu adorei Dira bom é o dia morto Sabia velho Sabia Nossa muito bom velho Abaçou 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 Pablo Foda Meu Deus mano Tobirama Ihhh Nossa que beatzinho gostoso também hein Gostosinho de ouvir Viado Nossa eu adorei mano Nossa adorei Cacete cara Muito bom O Tobirama é muito foda De verdade mano Eu acho que essa foi a música do Pablo Que eu mais gostei mano Porque tipo Não ficou aquele Autotune puro a música Tá ligado Ele usou Autotune na medida Tipo na medida certa Assim Não que as outras não ficaram boas Porque a voz dele combina muito com O autotune Só que as vezes eu acho que exagera demais Tá ligado Tipo daquela do Endeavor Foi a do Endeavor Eu acho que Não a do Satoru Gojo Ou a do Endeavor mano Que eu achei que ficou muito autotunada Tá ligado Mas mano Essa música ficou perfeita Eu gostei de verdade mano Ele meio que contou a história Do Tobirama mesmo Sabe Ele criou altos jutsus mano Tipo O Edo Tensei E o Clones das Sombras Que ele criou também Ele é o criador da Umbu mano Muito Foda velho De verdade mano Ele criou até o jutsu lá Que o Minato usava Que é o Hiraishin Eu acho que tipo Ele Ele teleporta por Kunais Tá ligado Muito da hora Meu Deus O Tobirama é muito zika E ele mano O Tia bom é o Tia morto Tá ligado Não tinha como Faltar essa frase na música Gostei de verdade Meus parabéns mano 7 minutos Como sempre representando E o Pablo Foi muito foda nessa música mano Enfim rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Lembrando Temos 5 vídeos Dia sim dia não Aqui no canal Então deixa o seu like Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Que isso me ajuda muito Mano Vocês não fazem nem ideia Me segue no Instagram Melhor forma de falar comigo Me segue na roxinha Entra no nosso servidor Do Discord Deixa aqui nos comentários Sugestões de uso Rap de vídeos Pra eu reagir Tamo junto rapazes Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau